Olá meus amores, tudo bom? Hoje o vídeo é com melhores dicas para fazer o esfumado inferior aqui abaixo dos olhos, que todo mundo gosta e tem muitas dúvidas, muita gente não consegue fazer também. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, mas é um vídeo antigo, então esse é um vídeo novo com mais dicas pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem e que vocês aprendam a fazer o tal do esfumado inferior, esse esfumado dramático maravilhoso. No decorrer do vídeo vocês vão ver que eu vou dando todas as dicas, até mesmo pra fazer um efeito mais leve do que esse que eu tô aqui. Então eu espero muito que vocês gostem, já deixa o like aí no início do vídeo pra não esquecer, é muito importante pra me ajudar a divulgar o vídeo, o canal e vamos lá! Bom amores, eu vou começar mostrando pra vocês os pincéis que eu uso pra fazer esse esfumado inferior. O primeiro deles é um pincel da Dye Makeup, o 130, ele é ótimo pra fazer esse tipo de esfumado abaixo dos cílios. Aí temos o pincel E21 da Ruby Rose, que também é muito bom pra esfumar lápis ou delineador cremoso. O pincel B907 da Macrylan. E21 da Ruby Rose, que é ótimo pra esfumar produtos pastosos. E temos também o B907 da Macrylan. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos começar pelo esfumado leve. Vocês estão vendo que eu tô com uma maquiagem levemente elaborada em cima dos olhos, né? E sempre é necessário a gente fazer um leve esfumado, mínimo que seja, pra dar um acabamento e não ficar, de certa forma, estranho. Primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês, amores, é muito importante, mas muito importante mesmo, uma selagem 100% abaixo dos olhos. Então depois que você faz toda a pele da sua cliente, aplica o corretivo, você vai selar com pó translúcido. Não só da sua cliente, mas quando você vai fazer você mesma também. Eu, por exemplo, usei hoje o pó da Ana Paula Marçal, tá? Mas você pode usar qualquer pó translúcido que você quiser e aplica muito aqui nessa região, tá? Pode aplicar muito mesmo e depois é só tirar o excesso. Eu apliquei com uma esponjinha, pra eu me certificar de que tá bem selado. Todos os vídeos aqui do canal que eu faço pele, praticamente, eu uso pó translúcido. Então é só você ir em algum outro vídeo e conferir essa dica aí de como passar o pó translúcido. Agora, a gente vai, de fato, fazer o degradê, né? Primeiro de tudo, o que vocês têm que pensar? Foi passado o corretivo? Foi passado o selante e o pó translúcido? Não vai ter como essa sombra fixar abaixo dos olhos muito bem. Então se você passar o pó em cima do pó, meio que não vai adiantar, né? Ele vai até pigmentar um pouco, mas ele vai ficar saindo, vai ficar borrando. Então a primeira coisa, você tem que usar um primer, um fixador pra essa sombra. Já começa uma dica bem legal aí. Você pode usar um corretivo. Eu tenho, por exemplo, essa daqui, que tem um corretivo bem escuro. Então eu vou fazer um esfumado marrom. Não precisa que o corretivo seja tão escuro, mas o ideal é que ele seja mais ou menos desse tom, talvez um pouco mais claro. E você pode usar também um batom, um batom marrom ou nude. Por exemplo, o meu batom Monalisa aqui da minha coleção também dá certo, tá? Então vamos fazer a aplicação dos dois. Vamos começar, então, com essa ideia do primer pra sombra. Claro que se você vai fazer, assim, só um efeito bem clarinho e essa sombra for pigmentada, você pode usar direto. Mas a melhor dica é você passar um primer embaixo. Eu tô com o corretivo escuro e comecei com o 130, o pincel 130. Já vem aqui a segunda dica. Sempre tentar deixar ou os olhos para cima. No caso, a sua cliente, ela vai estar olhando pra cima. E você pode estar olhando pro espelho, pra frente, mas eu dou uma fechadinha no meu olho só pra essa região aqui ficar mais lisinha. Será que vocês me entendem? Tentem fazer aí. Outra coisa, não vem com o seu pincel em cima dos seus cílios ou da sua cliente. Vem por baixo dos cílios e isso já vai fazer uma diferença enorme. Vai ajudar a não entrar sombra no olho da pessoa. Principalmente pra quem tem muitos cílios embaixo. Agora no outro olho, eu vou passar o batom Monalisa, tá? Pra vocês verem como funciona. Ó, vou pegar ele. Não precisa pegar tanto, né? Gente, em excesso. E vou fazer a mesma coisa. Aplica, renta os cílios, mas evita passar em cima dos cílios. E se você conseguir olhar pra cima, pode olhar pra cima. Senão também não tem problema. Só abrir bem os olhos. Ó, ele já faz um esfumado de fundo. Já fica muito legal. Sempre lembrem-se de que usar um primer embaixo, um corretivo, um batom, vai ajudar muito a deixar o esfumado bonito. É um ar profissional e com acabamento legal também. Agora eu vou usar uma sombra marrom aqui. Deixa eu pegar da minha paletinha. Uma sombrinha marrom qualquer mesmo. E vou continuar com esse pincel. Só vou limpar ele. E aqui vocês já vão escolher a grossura do esfumado de vocês. Eu vou começar a aplicar o meu marrom em cima. Olha a pigmentação que ele fica. Aí a cor, ela aparece. E o melhor, ela não fica saindo do lugar. Fixa em cima de onde você aplicou o batom ou o seu corretivo. Ela não vai ficar saindo dali. A sombra não vai esfarelar por todo lugar. Não vai sujar tanto tua pele. Porque a hora que você encosta o pincel aqui, ela já gruda e não fica saindo. Você escolhe a grossura e também o caso de vir até o canto interno aqui. Isso tanto faz, vai do seu gosto. Agora uma dica que eu dou também, que é uma preferência minha. Eu gosto sempre de juntar aqui o cantinho externo de baixo com o de cima. Com o meu esfumado em cima. Isso dá um acabamento pra maquiagem e fica muito lindo. Então ó, amores, eu aplico dessa forma. Não vai e vem com esse pincel 130 da Dye Makeup, que ele é muito prático pra isso. E a gente já faz um fundo de esfumado. Olha que maravilhoso que fica. Então se você quiser fazer assim e só passar uma máscara de cílios, fica a seu critério. Também dá pra passar um lápis branco ou bege dentro. Nós vamos passar o lápis preto, que eu sei que vocês querem um esfumado dramático, né? Então eu vou pegar aqui um lápis preto, esse que eu vou usar é da Ruby Rose. E vou aplicar dentro da linha d'água. E você até pode aplicar o lápis assim dentro da linha d'água. Mas digamos que seja até uma regra, você sair um pouquinho fora da raiz dos cílios, da linha d'água. Vou mostrar nesse outro olho aqui. Pra vocês verem a diferença que dá e como ele fica mais bonito e com acabamento melhor. Bom, apliquei os dois dentro do olho. Agora esse eu vou sair um pouquinho pra fora. Agora eu saí. E aí o que que eu tenho que fazer? Esfumar esse lápis junto com a sombra. Eu vou vir com o E21 da Ruby Rose. E vou simplesmente fazer um movimento de vai e vem. Também lembrando de vir por baixo dos cílios. Em cima desse lápis. Ele já vai automaticamente juntar, né? Esfumar, fazer um degradê com o marrom que tá embaixo dele. Fazer isso sempre vai ficar mais bonito do que você só aplicar o lápis dentro assim. Dessa forma aqui, fecha o olhar. Deixa o olhar mais fechadinho. Dessa, ele fecha também. Porém, ele esfumando aqui embaixo, ele abre novamente. Fica um olhar dramático. Eu sempre prefiro fazer dessa forma. Assim eu acho que fica estranho. Não fica muito bonito assim. Eu acho que não destaca tanto os olhos. Por mais que você diga, não, mas eu não quero com o preto. Eu quero que pinte dentro da linha d'água, mas eu não quero assim. Tudo bem. Dá pra você fazer um pouquinho menos. Ó, vou fazer aqui. Vou pintar um pouquinho melhor aqui. E vou sair levemente pra fora. Embaixo ali. E aí eu venho com o meu pincel. E esfrego ainda mais, reem teus cílios. E também você pode fazer só no canto externo. Essa parte de sair pra fora. Também fica muito bonito. No caso, não precisa você deixar grosso, mas você tem que fazer o acabamento. Olha, dá muita diferença. Depois que nós aplicamos o lápis preto, você pode também ter a opção de fazer com lápis marrom. Ou com lápis roxo. Enfim, a cor que você decidir. Como esse lápis, ele é cera, né? Uma serinha, ele é um produto pastoso. É necessário sempre a selagem com uma sombra em cima. Como eu passei o lápis preto, eu vou vir com a sombra preta. E vou passar por baixo dos cílios. Ó, eu venho primeiro depositando. Dando umas batidinhas assim. E depois eu dou uma esfregada. Olha só. Ele acende a cor preta. E aí, quando que eu venho com o meu pincel B907 da Macrylan? Nessa hora. Eu gosto de usar ele porque ele não é tão grosso quanto o 130 da Dye Makeup. Então ele não vai engrossar muito a minha linha. E vai ser pra misturar as duas cores. Os dois tomos. O marrom, pega um pouquinho do marrom e mistura com o preto aqui. E eu amo esse efeito, gente. Olha só. Então você tem essa opção. Esse daqui, o legal seria você selar também. Imaginando que a gente não quer um olho tão dramático. Em vez de você vir com o preto. Você vem direto com o marrom e sela em cima desse preto. Vem com o seu marrom anterior. E isso você pode fazer com qualquer sombra. Usa sua criatividade. Faz azul, faz roxo. Eu acho que fica maravilhoso. Então, meus amores, essas são as dicas que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. Lembrem-se sempre dessa regra da selagem antes de fazer o esfumado inferior. É muito importante. Porque, ó, até caiu um pouquinho de sombra aqui, ó. É só você limpar com outro pincelzinho e não fica nada na sua pele. A sua pele vai ficar limpinha e perfeita com esse esfumado lindo. Depois me conta aí o que você achou. Se você gosta mais dramático ou mais suave. Me segue nas redes sociais também pra gente ficar coladinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E não esquece de deixar o like, que é muito importante pra divulgação do vídeo e do canal. Tá bom, amores? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!